E aí, meus amigos, aqui a correnteza aumentou mais um pouco, Rilson Bento aqui, está de estado do Coronel Zé Bezerra. Amanhã desse domingo, 31, próximo ao bairro Gilberto Pinheiro, bairro do Breche. O senhor vai enfrentando ali ainda, a correnteza lá na frente, a porta aqui. E aí o senhor vai ali, lá posso passar as molhadas. Tem um calçamento aqui na rua, que passa por outro bairro. A correnteza é muito forte. E o rapaz vai lá, né? Todo perigo é pouco nessas enchentas, o senhor arrisca a água. A água tem força. Ali já está bem dentro do rio. E repito, por tarde do estado do Coronel Zé Bezerra, Amanhã desse domingo. E o rapaz foi lá, né? Segundo ele, é pescador, ia olhar mais próximo. Passagem molhada. E foi, né? E foi até lá dentro do rio. E foi até lá dentro do rio.